Olá, bem-vindos a Recomendando Produtos. Meu nome é Hélio, e hoje vou mostrar para vocês, os 5 melhores celulares Motorola mais baratos da atualidade. Vamos lá! Nesse vídeo, analisamos os melhores celulares baratos da Motorola, de acordo com o que cada um deles oferece. A Motorola é uma marca bem posicionada no mercado brasileiro, lançando vários modelos de smartphones durante o ano. Encontrar um modelo que seja ideal para você, no meio de tantas opções, pode se tornar uma tarefa trabalhosa e complicada. Por isso, nós da equipe Recomendando Produtos separamos 5 dos melhores celulares baratos da Motorola, para facilitar a sua pesquisa. Tem melhor celular básico, melhor intermediário, celular para jogos com ótimo processador e tela, celular para tirar excelentes fotos, e muito mais. Então fique até o final do vídeo, e não perca nenhum modelo! Agora vamos conhecer quais são, os 5 melhores celulares Motorola mais baratos da atualidade. Número 1 – Motorola Moto G52 Avaliação de 4,8 estrelas O Motorola Moto G52, se tornou o destaque em vendas da Motorola, sendo o mais vendido atualmente. Já mencionamos ele em outro vídeo aqui do canal sobre celulares Motorola custo-benefício, deixaremos o link na descrição caso queira assistir. Então vamos direto ao ponto! Seu sistema operacional é o Android 12 Possui tela P-OLED, de 6,6 polegadas Resolução Full HD Plus E taxa de atualização de 90 Hz Sendo uma ótima tela O processador que roda esse aparelho é o Qualcomm Snapdragon 680 Ficando com nota 7, de 0 a 10 Mas do modelo a seguir, teremos o sucessor desse smartphone aqui Que possui processador mais potente, entre outras coisas como o 5G Mas, já chegamos lá Continuando aqui Possui 4GB de memória RAM E 128GB de armazenamento Apresenta câmera principal de 50 megapixels, ultrawide de 8 megapixels e macro de 2 megapixels E sua câmera frontal possui 16 megapixels A bateria desse aparelho possui 5.000 mAh E acompanha carregador Turbo Power de 30 watts Está incluso leitor de digitais O preço do Moto G52 está em torno de R$ 1.100 a R$ 1.200 Nós da equipe recomendando produtos Deixaremos o link desse modelo aqui na descrição Com preço abaixo disso Somos parceiros das lojas Amazon Maior loja de varejo do mundo na atualidade Acesse o link e garanta preços baixos Entrega rápida, além de claro Uma compra segura Gostou do Motorola, Moto G52? Link na descrição para comprar Número 2 Motorola, Moto G53 Avaliação de 4,8 estrelas Sucessor do Moto G52, citado anteriormente Traz algumas melhorias como o 5G Mas também tem alguns cortes Então vamos conferir O sistema operacional deste aparelho é o Android 13 Sendo o mais atual Traz tela IPS LCD Com 6,5 polegadas Resolução HD Plus E taxa de atualização de perfeitos 120 Hz O processador que roda esse aparelho é o Qualcomm Snapdragon 480 Plus Capaz de rodar jogos medianos como Free Fire, COD, Mid for Speed Entre outros com gráficos no alto Contém 4 GB de memória RAM E 128 GB de armazenamento Apresenta câmera principal de 50 megapixels E macro de 2 megapixels E sua câmera frontal é de 8 megapixels Possui bateria de 5000 mAh E leitor de digitais Esse modelo apresenta preço mais elevado em relação aos outros da lista Se você procura um custo mais baixo O próximo modelo pode ser ideal Ele é o mais barato da lista Custando menos de 700 reais Então fique ligado O preço do Moto G53 está na faixa de 1300 reais a 1500 reais Claro que no link que deixaremos na descrição o preço está mais atrativo E lembramos que esses preços podem ficar ainda melhores Devido a algumas super promoções feitas pela Amazon Então acesse o link e confira Gostou do Motorola Moto G53? Link na descrição para comprar Número 3 Motorola Moto E13 Avaliação de 4,7 estrelas O Moto E13 é o celular mais barato de nossa lista Lançado em 2023 Ele oferece configurações básicas Porém muito boas Seu sistema operacional é o Android 13 Go Edition Possui tela IPS LCD De 6,5 polegadas Com resolução HD Plus E taxa de atualização de 60 Hz Traz o processador Unisoc T606 Que vai dar conta das tarefas do dia a dia com facilidade E ainda rodar alguns jogos leves como Samba e Surfers Possui 4 GB de memória RAM E 64 GB de armazenamento Apresenta câmera única de 13 megapixels E câmera frontal de 5 megapixels Sua bateria é de 5000 mAh E não possui leitor de digitais O preço do Moto E13 está na faixa de R$ 700 a R$ 850 Acessando o link que deixaremos na descrição Você paga menos de R$ 700 nesse aparelho Vale lembrar que esses preços são referentes ao dia em que estamos gravando esse vídeo Podendo sofrer alteração Na dúvida, acesse o link e confira Gostou do Motorola Moto E13? Link na descrição para comprar Se você está assistindo até aqui, é porque está gostando do vídeo Então já vai deixando o seu joinha Inscreva-se aqui no canal para não perder mais esse tipo de conteúdo E comente aqui embaixo qual celular você tem E qual celular está pensando em comprar Número 4 Motorola Moto G32 Avaliação de 4,8 estrelas O Moto G32 chega na linha de intermediários da marca Ele conta com configurações bem semelhantes ao G52 Porém com alguns detalhes mais básicos E consequentemente, preço mais baixo Seu sistema operacional é o Android 12 Possui tela IPS LCD de 6,5 polegadas Resolução Full HD Plus E taxa de atualização de 90 Hz Assim como no Moto G52 O processador que roda esse aparelho é o Qualcomm Snapdragon 680 Capaz de rodar jogos leves tranquilamente E até mesmo jogos medianos como o COD Porém com gráficos no médio São 4 GB de memória RAM E 128 GB de armazenamento Apresenta câmera principal de 50 megapixels Ultrawide de 8 megapixels E macro de 2 megapixels E sua câmera frontal é de 16 megapixels Sua bateria contém 5.000 mAh E está incluso leitor de digitais O preço do Moto G32 está na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.100 Lembrando que tem link na descrição com preços mais baixos para vocês Além de nossos links conterem preços mais atrativos Você pode optar por pagar em até 10 vezes sem juros Então não perca tempo, acesse o link e aproveite Gostou do Motorola Moto G32? Link na descrição para comprar Número 5 Motorola Moto G23 Avaliação de 4,8 estrelas Lançado em 2023, esse smartphone é bem atual Para quem quer um aparelho lançado há pouco tempo E com um bom custo-benefício, esse aqui pode ser o certo Seu sistema operacional é o Android 13 Conta com tela IPS LCD de 6,5 polegadas Com resolução HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz Além de apresentar proteção Panda Glass O processador que roda esse aparelho é o MediaTek Helio G85 Capaz de rodar aplicativos mais pesados E jogos medianos como Free Fire e COD Com gráficos bons São 4 GB de memória RAM E 128 GB de armazenamento Apresenta câmera principal de 50 megapixels Ultra-wide de 5 megapixels E macro de 2 megapixels E sua câmera frontal é de 16 megapixels Conta com uma bateria de 5.000 mAh E está incluso leitor de digitais O preço do Moto G23 fica na casa dos R$ 1.000 a R$ 1.100 E claro, no link que deixaremos na descrição você encontra preços mais atrativos Além de muitas ofertas especiais Então não perca tempo, acesse o link do modelo que mais lhe agradou e aproveite Gostou do Motorola Moto G23? Link na descrição para comprar Assim terminamos nossa lista sobre os melhores Motorola mais baratos da atualidade Antes de ir embora, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo Compartilhe com seu amigo que está pensando em trocar de celular E não esqueça de se inscrever aqui no canal É rapidinho e nos ajuda muito Eu sou o Hélio, esse é o Recomendando Produtos E até mais!